. 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 Vou chamar uma rapaziada pra jogar Perdi aquela ranqueada Deixa eu botar um suave aqui Qual é o melhor de jogar na mira, galera? É padrão, precisa na mira Ou controle total? Eita, Ison Tá sumido, hein, mano? Galera que joga Clash of Clans Entra aí na guilda aí do Thiago Batista Eu acho que poucas pessoas estão jogando o Thiago Mas quem quiser entrar aí Vou ter que pegar outro celular aqui Senão vai ter que ir aquele bug de novo E aí, Henrique? Tamo junto, Manu Deixa eu ver aqui, ó Quem mencionou agora aqui, ó Vamos lá, galera Quem tá afim aí de entrar na sala do Discord? Quem tá afim de entrar na sala do Discord? Quem tá afim de entrar na sala do Discord aí? Deixa aí nos comentários Eu troquei a imagem, não foi a imagem, cara Vou deixar a sala do Discord aqui, hein, galera? Vou deixar a sala do Discord no link da descrição Galera, muito obrigado aí Galera, muito obrigado aí quem tá compartilhando de novo Muito obrigado de coração Ajuda a compartilhar aí Vou fazer uma dupla agora só pra testar aqui a live Entendeu? Entendeu? Só pra testar aí eu vou chamar no Discord Só pra internet dar também uma fixada, entendeu? Vamos lá, galera Vamos só dar uma compartilhada rapidinho Deixa eu só dar uma compartilhada aqui Porque tava dando tudo certo lá Mas a internet caiu Valeu, valeu Ô Bialzinho, hoje não tem sorteio Sorteio foi ontem Sorteio agora semana que vem Vai ter vários sorteios semana que vem Pra quem foi inscrito do canal E quem tá ajudando aí a galera Que tá ajudando aí na humildade Valeu, rapaziada Pera aí que eu tô dando uma compartilhada aqui Eu vou responder vocês Salve, Henrique Tamo junto Vamos lá, Craft Ó, vou chamar aqui Quem aceitar primeiro vai entrar Vou dar chance de vocês entrarem lá Quem aceitar primeiro vai jogar o primeiro duo aí Depois eu vou tentar botar squad Entendeu? Pra já jogar Vamos lá, rapaziada Vamos lá, compartilhando Deixando o like Deixa o like Não esqueça de compartilhar Isso vai fortalecer muito o canal Vamos lá, eu vou chamar aí Vou chamar Vou chamar Vou chamar, hein Ó, um, dois, três Vou chamar Ó, tem gente montando aí Os quadros, tem gente jogando Vou chamar, hein Chamei Henrique28 Já tava esperando Henrique28 Já tava esperando pra entrar Vem lá, Henrique E aí, mano? Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá Vamos compartilhar Vamos agitar aí à noite Meu nick é Playrox Olha lá, ó Playrox Underline Y T Vou mandar aqui no chat, ó Playrox Y T Valeu Vamos começar aqui com o Henrique Era pra mim comer Vamos começar a jogar aqui com o Henrique Rapidinho Aí, eu já mandei Valeu, Thiago Batista Tamo junto, mano Muito obrigado Quem quiser entrar no Discord Link está na descrição do vídeo Valeu, galera Muito humilde vocês Tamo batendo 10 likes aí Rápido Será que a gente consegue aí Bater 50? Conto com a ajuda de vocês Vamos ver se o Henrique Ih, Henrique Acho que não entrou não, hein Cadê você, Henrique? Você caiu O que aconteceu, Henrique? Não faz isso comigo Não me abandone Não me deixe só Salve, Thiago Batista Valeu, Bielzinha Adicione aí, mano Adicione aí Se quiser jogar Só dá aquela compartilhada aí Rapidinho E eu acho que o Meu mano ali não veio Acho que ele bugou Isso é só uma fase Por favor Não me deixe Valeu, galera Que tá assistindo Já a live aí Que Beleza Essa eu chamei geral aqui Mas olha lá Fiquei abandonado aí Pelo Henrique Vou pular aqui na mil já Vamos ver se eu tento Consigo fazer um estrago Valeu, Isley Brigadão, mano Relaxa, ô Tailson Relaxa, mano Valeu, FP Se tu quiser Então vai dormir Ô, já tem cara no chão, mano Os caras aqui É super homem Aí, o meu boneco Voando Esse Dino Toma na cabeça Dino Eita Tomei do Dino Tomei do Dino Na cabeça Caraca O Dino quase morrendo Cara Ih, tem dois juntos Ó o Dino Bagunçou Tinha dois juntos Viado É, percebi Que bugou Aí eu pulei logo Ele na mil Pra Mas aquele Dino Ele foi me Calzeiro Dino Safado Tem que ganhar Néu Fiquei Ferrado Aí Vamos lá Vou chamar de novo Aqui, ó Vou chamar todo mundo Aqui de novo Ó, ó, ó Ó Vou chamar Quem aceitar Aceitou Quem aceitar Aceitou Henrique De novo Eu morro Aqui, mano Morri Moleque bobo Cara Olha o que ele fala Ih, pai Tô no YouTube Galera Galera Vocês são mó humilde Valeu, galera E o Weasley Qual o teu nick mesmo, Weasley Na próxima É porque dele também não valeu Que ele nem entrou Mas na próxima Eu vou jogar Vou chamar vocês E aí Godzilla Sabe, junto Tamo junto, mano Baguncinha aí Tá irada Valeu Vai ter squad sim, mano Só tô dando Só tô esperando A internet dar uma Aquela melhorada Entendeu? Tô esperando a internet dar uma melhorada Vamos lá Vamos lá, galera Salve o Thiago Batista Acho que com esse aplicativo aqui Ela vai ficar mais suave E aí, Bruninho Gomes Seja bem-vindo, mano Galera Quem não Quem não for inscrito Dá essa moral aí Se inscreve no canal Vocês não gastam Nem Nem tempo com isso, galera Ah, então você não tava online não Acho que você não tava online não Valeu, galera O tempo que você está olhando aí Assistindo Dá aquela compartilhada aí Pra fortalecer Valeu Valeu, Thiago Batista Tamo junto, mano Muito obrigado Olha o cara fala, cara Olha o cara fala Meu pai Meu pai Meu pai é igual minha namorada Eu não tenho Isso aí, galera Deixa o like E compartilha aí Vamos bater 50 likes aí Se bater 50 likes Eu vou ficar mal feliz Tem dois Três 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 pessoas ali Naquele pique Henrique é uma bobo Beleza, mano Vai entrar hoje Na próxima é tua Tem que ficar mal Que eu já vou chamar Já vou rushar nesses caras Já vou rushar Também sem rushar Acho que é sem graça Correu Roubaram meu kill Roubaram meu kill Vai salvar pra tomar Salvo, tomou Salvou, tomou, rapaziada Já vai voltando pro lote Quem joga aí Minicraft Acho que quase ninguém mais Eu nunca joguei Eu nunca curti Valeu, Lucas Tamo junto, mano Seja bem-vindo aí De novo Eita Eita Seja carinha Já carrinho Quase Comédia Não 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 Tem não Não tem não Tomara que Vamos lá galera Mano Muito obrigado aí Henrique, canal do Henrique Henrique O cara tá divulgando sem repensão A divulgação grátis Vou dar uma mutada nele Que ele vai aprender Da sorte que ele tá me escutando E sim Galera, quem não passou aí no Discord Daquela passada lá no Discord E deixa aí no comentário galera O que vocês gostariam de eu estar trazendo Desafio Desafio, alguma coisa assim Tipo Ah, jogando só com pistola Jogando só de 12 Quero trazer uns vídeos assim Entendeu Pra melhorar o canal Que vídeos também fica mais fácil Eu tá trazendo do que like Porque a internet aqui as vezes é mó troca Vamo lá galera Vamo lá galera Isso aí Eu gostei de ver Ruma a 50 likes aí 50 likes nem é pedir muito Tem YouTube que pede aí 50 mil likes 50 mil likes Ele bate fácil Eu só peço Eu sou mó humilde Peço só 50 Pô, vê aquela moitinha ali mexendo Eu tô lá mano Tava lá agora Eu tô lá todo dia Só que eu deixo meio Eu deixo off Que tem um moleque Do outro jogo Que era meu Que eu criei um jogo Não sei se vocês já ouviram falar Mu Aí tem um moleque lá Que fica perguntando Entendeu Toda hora Se eu voltar com o mu Só que não dá pra me voltar com o mu Então eu tô sem dinheiro Pra investir É, trollagem Eu tô pensando em fazer também Eu tô com o mu melhor o biel discórdia tá aí no link da discrição primeiro ali dentro da descrição acho que só tem link da descrição tá aí foi eu entra lá o entra já lá no discord, tô querendo fazer uma sala personalizada aí fica mais fácil entendeu Espera aí que eu acho Uma grossa, um inferlute aqui Cria lá, mano Cria lá, só medição, não tem caô, não Eita, eita Ai, bicho Deixa eu me curar Ai, tem um atrás também Ai, ferrou Os caras entram, trolou tudo Tinha atrás, tinha na frente Olha, olha Olha Valeu, valeu, rapaziada Vamos lá, vamos lá, o próximo aí Quem vai ser o próximo é o Weasley Vamos lá, cadê o Weasley online? Cadê o Weasley online? Weasley, Weasley Cadê o Weasley? Pode sim, ô David Daqui a pouco eu vou te convidar de novo Beleza, mano? Agora eu vou só chamar o Weasley aqui É porque a dupla fica mais fácil, galera Mas eu já vou botar a squad já Cadê o Weasley? Entra lá Vamos lá, galera Dezenove like Dezenove like Vamos lá Curte e compartilha Compartilha Salve, Lorde Gameplay Seja bem-vindo aí, mano Deixa o like aí E se for novo no canal Se inscreve aí Pra fortalecer Vamos tentar bater aí A meta aí De 1.120 Escrito 50 likes aí, galera Pedindo demais Tô esperando Ô, lord Tá aqui, ó Vou te mandar meu nick aí Tu me adicionou Porque senão vai dar uma bugada aqui Se eu começar adicionando Entendeu? Aí fica mais fácil É só aceitar aqui, ó Já tem gente pra aceitar, ó Aí, ó Bial2222333 Tchau Cadê o Weasley? Esse aqui que é tu? Que eu adicionei agora, ó Bial2222333 E aí, Henrique? Tamo junto, mano Cadê, cadê o O Weasley Entrando na call Discord Espera aí, mano Eu vou tentar entrar É porque eu não sei se a internet Vai bugar Vou tentar entrar aqui Só não vai dar pra mim Escutar você, mano Senão vai bugar tudo aqui Galera que quiser me escutar no jogo É só entrar no Discord E nessa call aqui, ó Live Free Fire Só entra lá Eu tô no conectão de voz lá Live Free Fire Lord Game Aí, ó Gplay Só esperar Lord Gplay Já te adicionei Galera, quem quiser jogar comigo É só compartilhar e curtir a live Compartilhar e curtir a live Quem quiser falar comigo no Discord No caso No caso na live Deixa eu entrar na live Free Fire Lá no Discord Live Free Fire Pra quem quiser falar comigo Aqui no jogo Vamos lá, Weasley Vamos salvar Aí, ó Esse aplicativo aqui Não fica muito ruim Igual o outro O outro é muito pesadão Vou fazer só nesse Como assim, David? Se ela é privada? Ô, Hugo Qual é o teu nick, Hugo? Já te adicionei lá Os Lord Já te aceitei Ah, peraí Tá, tá Discorde Vocês falam no Discord Tá, então Entendi Deixa eu ver aqui Então É porque Eu tô tentando Criar Pera Então Vê lá Se estão me escutando Vê lá Se estão me escutando É porque Senão Vocês vão ficar lá Mano Na Cal Lá Se eu ficar falando Só por lá Vocês vão Com certeza Vocês vão ficar me escutando Por lá E não vão vir Não vão olhar Com certeza Eu tenho certeza disso Certeza é absoluta Nem vi se o que a gente quer Que eu olhei agora Corre, corre Que a gente pega Corre, que a gente pega ele É, deitei aqui Olha o cara lá Ah, mentira Ah, mentira Eu tirei 100 E porra Ela deixou o cara Com 34 Mano Era pra me machucar O amigo dele Também Dei mole Dei mole Tô falando Por lá Mano Vamos lá Vamos lá Vou chamar mais duas pessoas aqui Ó, botei squad Tô chamando Tão escutando aqui no discord Tão me escutando no discord Tão me escutando aqui no discord Ah, mano Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que eu vou entrar no discord Pera aí O discord Troll Ah, tá Deixa eu discord aqui Vamos lá galera Quem vai jogar agora Entra aí Quem vai jogar Tô chamando Estão me escutando aí no discord O discord Galerinha do discord Tá escutando Fala ali pelo jogo Quem tá escutando no discord Fala aí pelo jogo Vamos lá Vê aí Quem me escuta aí pelo discord Quem tá escutando no discord Quem tá escutando no discord Fala aí pelo jogo Vamos lá Gastou Gastou tudo, mano E aí E aí Quem tá me escutando aí no discord Eu tô escutando vocês, mano Cês tão me escutando? Tá escutando? É porque se vocês ficarem falando por aqui Vai travar tudo Não, pera aí então Vai, tô escutando vocês só no Discord Chama lá, Bruninha, é só me adicionar, mano Esconde? Tá escutando vocês só no Discord Chama lá, Bruninha, é só me adicionar, mano Se ele é bom, ele é um play rock que eu não faço a gente Porque ele tem preso aqui E os pressionamentos que estão vendo Tira nele, tira nele Ah, me deitou, mano Que era troll, eu nem vi, tava nem olhando, mano Confio em vocês Eu confio em vocês Valeu, valeu Cuidado lá atrás, meu Vamos lá Vamos lá, eu confio em Pô, mano Nem vi o cara me atirando Dá um kit aí Tem um cara lá, ó Pera aí, deixa eu olhar a live aqui Adriano, seja bem-vindo aí, Adriano É só me adicionar Só me adicionar, Adriano Que você vai estar jogando E curtir e compartilhar a live aí, galera Curtir e compartilhar a live Quem tiver kit aí, joga no kit no chão Vou te chamar na próxima, Lucas O rapaziada que tá me escutando aí na live É porque se eu ficar falando com vocês Pelo Discord, mano Não vai dar pra me ver os comentários Eu não sei se vocês estão me escutando no Discord, mano Antes Falei que vocês estavam me escutando pelo Discord Escutava antes Pelo Discord ou agora tá escutando ainda? Eu não sei Hã? Tá me ouvindo pelo Discord? Se tiver me ouvindo pelo Discord Tira o áudio Bota o áudio de vocês no jogo Que eu escuto vocês pelo jogo só Isso Isso Tá me chutando, então? Beleza, então Eu também tô sem kit Peraí que eu vou mutar o Discord Peraí que eu vou mutar o Discord Vê se me escuta agora Me escuta agora Me escuta agora Não, tá escutando pelo Discord? Não Só abaixa um pouquinho aí o volume Aí eu tenho um cara ali já Tá no meio Vamos pegar esse aqui primeiro que tá sozinho Toma, na cabecita Ih, cara Tem um cara aqui Eu achei que era vocês aqui Caraca Ele vai me matar? Mano Eu juro que eu achei que era vocês Salve o esposo Mano Eu não matei o cara Porque eu achei que era vocês, cara Abaixa só um pouquinho aí Quem tá me escutando Abaixa só um pouquinho Porque tá dando um eco Tá dando um eco aqui Onde que você tá vendo, cara? Não, é o cara já Cara, tu viu? Achei que era eles Fiquei paradão O cara me deu uma Facada na cabeça Que troll O carro O carro O carro, o carro Ai, derrubou os dois, mano Drop é fora Pro não adianto ir pra drop Finalizamos Finalizamos Ah, matou geral, mano E aí, vem com nós Pô, mano Não fique em drop não Drop é foda Drop chama a morte O cara atropelou vocês ali E matou geral A boca Vai cá O cara atropelou vocês ali O cara atropelou vocês ali Vamos lá, rapaziada Vou chamar o próximo aqui Salve João Pedro Galera, quem quiser jogar comigo Me adiciona aí E... Caraca Até gaguejei Compartilha a live aí Compartilha a live Bateu um 20 Like aí Mas só que a live Deu uma diminuída agora Vamos lá, galera Vamos ajudar aí Salve o João Pedro Adiciona aí, mano Só me adicionar Vamos lá, rapaziada 30 likes aí Pra bater 50 Vamos lá Lucas Não jogou Henrique já jogou Wesley já jogou FP já jogou Bial não jogou É... Yuri também jogou Aí, pronto Escárido formado Vamos começar Vamos lá, galera Curte, compartilha Curte, compartilha Curte, compartilha Vamos lá Até eu vou curtir compartilhar Até eu vou compartilhar Até eu vou compartilhar Pro pai também joga Na próxima, meu David Já é Ô, Bruninho Me adiciona, Bruninho Não dá, mano Não dá pra me adicionar não Porque vai bugar E é bem mais fácil Você me adicionando Eu só Excluo Excluo não É... Tiro os caras que não jogam comigo E adiciono vocês Porque tem pouco espaço No... No negócio João Pedro Era a vez da rapaziada Entendeu, mano? Que já tava aqui um tempinho Me adiciona aí que eu vou te chamar Qual o teu nick, João Pedro? Tá doido Que eu vou fazer propaganda de você Não precisa nem botar edição aqui Que já é Game e cantor Bruninho Kennedy Eu acho que não tem você não, Bruninho Tu me adicionou, mano? João 15 Ô, João Só me adicionar, João Só me adicionar, mano E curtir e compartilhar a live Pra fortalecer Será que vai dar pra ganhar na canela De lá até aqui Até lá Vamos ganhar na canela Corre! Ah, tá Então vou ter que fechar Salve, Elisa Eduardo Galera, Elisa Eduardo aí Faz ban pra canal E logo Falta de perfil Interessado Veja o vídeo do canal dela aí Pra fortalecer também ela Foi quase, foi quase, mano Pô, mano Não era pra ruxar no O problema foi ter ruxado ali no Do drop, mano Se a gente tivesse ruxado no drop A gente tava vivo Porque os caras foram só pra pegar o drop Eles nem viram É, Bruninho Acho que eu te aceitei Só que Free Fire e Bugger Quando eu aceito assim Tem que sair e abrir de novo Entendeu? Aí daqui a pouco eu vou abrir E fechar de novo Aí vai tá lá nos amigos Acho que nessa arma é top Vermelhinha Ah, tá Ah, se tu viu teu nome lá Eu vou Vou já te chamar na próxima, Bruninho Aí eu vou chamar você e João Pedro Mas João Pedro tem que me adicionar João Pedro Ah, já aceitei em tom de boa Já aceitei vocês em tom de boa Vou chamar vocês Se vocês verem teu nome ali Você fala Ah, ali, PlayHogs O nome de vocês ali Teu nome ali Famosão Valeu? Opa K3 Ih Fiz um capacete Valeu pelo like aí O inscrito que tá me assistindo Acho que era mais errado Opa Não era pra pular aqui Ah, teve isso aí Galera que tá aí no jogo Pode falar, mano Pode falar Interaja aí Eu tô escutando vocês Ô, tô perdendo sangue direto, mano Que viagem é essa? Ih, tem um cara aqui, ó Tem um cara lá Cuiuri, 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 cuiuri Como é que tu mata meu amigo assim? Ah, mentira, cara Vai, vai Mata ele, mano Mata ele, Biel Mata ele, Biel Entra no Nuno na casa, mano Valeu, valeu Tá descendo ele, ó Baixa aí, baixa aí, baixa aí Quem tá me escutando aí Baixa aí Por favor Baixa aí, mano Baixa aí, por favor Baixa aí, mano Por favor Ó, quem tá me escutando Tá dando O cara ganhou na canela, mano Tava sem sangue nenhum, cara E é isso, mano Tirei o... Pô Passive Tirei, pô Era só ele entrar, mano E finalizar Tirei 109 dele Olha os restinho que eu tirei ainda Cara, quase matou geral mesmo Aquela arma dele é muito apelona também Bom, aquele cara me deixou bolado agora Sozinho Show triste Abalado Pode jogar, mano Todo mundo vai jogar Todo mundo vai jogar de novo Relaxa Viu, cara? Nem mexeu no meu capacete Nem Pensou em atirar no capacete Ficou tão desesperado Se eu sair entrando Se o Bial entra ali Nós mata Se o Bial entra junto A gente mata ele Que ele nem sabia bem quem atirar Valeu, tá? Valeu, tá? Batei aí Pelo menos uns 30 likes Já estamos com 21 Ruim de loot Lugar de ruim de loot Da bexiga Salve, play game Tamo junto, mano Seja bem-vindo Seja bem-vindo aí A live A gente tá chegando agora E já sabe o que fazer, né? Missão Dada é missão cumprida Tropa de elite Tem um cara aqui dentro E aí, Vinícius Tamo junto, mano Daqui a pouco eu vou jogar um Fortnite Com a galera Joga o Free Fire não, Vinícius? Quero cair na mão, viu? Quero cair na mão Não cair na mão Realizei meu sonho Já viu, né? O Bial Que o Bial faz na ranqueada, né? Sobe lá em cima do Bial sobe lá em cima do Da Facto Acabou em se entregando aqui agora Acabou de se entregando aqui agora Acabou de se entregar o Bial Que ele sabe na Facto Que ele faz subir ranqueado Eita, o Bialutinho Eita, o Bialutinho Vamos jogar o Bialutinho Vamos jogar outra depois do Wesley Espera só a galera que não jogou aí Mano, todo mundo vai jogar Só que eu acho que na próxima tem gente já, mano Tem o... Tem rapaziada aí que não jogou, entendeu? Aí é verde ele Aí depois ele acha a outra É tua Tem também uma 4x aqui Olha só esse cara aqui, ó Olha o que tem Eita, deu o Game Exemplo real Tadeu Game não jogou Acho que ele já tem Tu tem o adicionado, Tadeu? Mano, cadê o... Cadê o... Cadê o chocado, mano? Daqui a pouco o que que aparece? Cadê o carrinho Não, eu não acho a SKS melhor arma não Acho que uma... Achei que tinha um cara dentro do carro Dá uma volta aqui de carro Achei que uma... Uma normal com mira 4x Fica melhor do que... Verdadeu? Vem Bial, senão tu vai ficar aí Não, eu não acho que... Não, eu não acho que você tem um cara dentro do carro Ih, vou atropelar. Toma. Vou atropelar. Eita. Mata, Bial. Ih, Bial morreu. Salve, Ana Maria Buenas. Salve, salve. Pô, mano, os caras estão... Estão acertando tudo. Hoje eu não estou bom, não. Hoje eu não estou bom, mano. Vamos lá, quem falta jogar aqui? Quem é o que vai jogar? O João, João, um, quatro, cinco, sete. Aqui, ó, João. Quem é o outro? O outro, o outro que vai jogar. Salve, João. Tadeu. Cadê o Tadeu? Cadê o Tadeu? Tadeu não está aqui. Cadê, Tadeu? Cadê, Tadeu? Cadê? O teu nome não está aqui, Tadeu. Quaidid? Ah, tá, tá, tá. Beleza, beleza. Já te chamei. Quem é o próximo que não jogou? Quem não jogou aí? Quem não jogou? Quem não jogou? Galera que não compartilhou e está jogando, vai ser vacilo, hein, galera. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar aí. Vamos ver quantos likes a gente está. Ah, é 23 likes, galera. Vamos compartilhar aí, galera. Vamos compartilhar. Vamos bater 30 likes. 30 likes. 30 likes, galera. Vamos lá, vamos lá. Quem não jogou? Quem não jogou? Quem não jogou? Vou chamar outra pessoa aí. Quem não jogou? Vamos lá, galera. Eu vou continuar a live se vocês continuarem ajudando aí o compartilhamento. Ah, o Bruninho, eu acho que não jogou. Vou chamar o Bruninho. Chamei, Bruninho. Só você cita. A próxima eu vou fazer chamando todo mundo de uma vez só. Quem aceitar, aceitou. Vamos ajudar no compartilhamento aí para eu continuar a estar fazendo a live. Trazendo a live. Ó, Bruninho, já te chamei, Bruninho. Você não está aceitando. Chama a outra, hein? Vamos lá, começar. Comecei. Vamos lá, galera. Ó, vocês ajudam a compartilhar. Quando eu vejo que vocês estão compartilhando, é que chega mais gente na live, ó. Fui para 7 já. Entendeu? Vocês compartilhando, a live vai crescendo. Vai rebate... E vamos conseguir a meta de... De... Curtida aí. Rápido. Batemos mais rápido a meta quando é sorteio. Aí eu fico triste. Vamos lá, rapaziada. Quem não é inscrito, já se inscreve no canal. Quem não deixou o like, deixa o like. Vamos lá, rapaziada. Quem não entrou na sala do Discord, entrou na sala do Discord. Será que a GG é essa agora? Tô com... Tô ruim. Tô ruim. Tô jogando mal. Espera aí que eu vou marcar. Vamos lá, cair lá no chip art. Chip art. Chip art fica mais lógico, aí são os quadros. Se conseguir matar os quadros, a gente ganhou. Compartilhem lá no Discord do TTT. Vamos lá, galera. Compartilhem lá no TTT. Ih, o cara cagou antes. Acho que ele chega. Compartilhem lá no Discord do TTT. Quero ver. Vamos instalkar lá no TTT. Eu pretendo fazer live amanhã também, mano. Pretendo fazer live amanhã também. Galera, quem vai me ajudar aqui? Eu vou caçar um YouTube. Quem concordar, fala que vai ajudar. Caçam um canal de YouTube que tá fazendo a live e a gente faz uma invasão. A gente faz uma invasão. Só abaixa um pouquinho, por favor. Eu vou acabar essa aqui. E vamos... E vamos fazer uma invasão. Quem vai ajudar aí? É isso aí. Vamos lá, vamos lá, gente. Quem vai ajudar, bota aí nos comentários que vai ajudar. Vou acabar essa aqui e a gente faz uma invasão assim. Aí vamos botar lá. Invasão, canal, play rock. Eu vou mandar um salve lá. Não, mano. Daqui a pouco eu pego uma. Tamo junto. Valeu, obrigada. É, me ajuda um pouco. Tip arde e o outro aí tá ficando ruim nessa. E lute. ... E ae... E aí... Onde? 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 Ah, eu vou meter o carro Ih, vai bugar tudo esse carrinho aqui Esse carrinho é o maior bug Entrou na casa, entrou na casa Ah, que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? É dupla e rocks Sai, seu gelutino Ah, outro? Ah, outro E o squad pesadão Esse é o bonde do squad pesadão Cuidado que tem gente lá atrás, hein? Tchau 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 É só uma mira. É só entrar aqui, reagem. Eu vou até no bolso horário, você também tem que voltar no bolso horário, porque o bolso Eu vou até no bolso, eu vou até no bolso 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 E aí Eu vou até no bolso 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 Top 1 Eu vou até no bolso 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 Vamos lá, aí o Weasley, eu quero o Weasley, entra aí o Weasley, SP, e foi mal, eu falei Put, FPM, per, o Weasley, Henrique 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 Me chama aí Entra aí Salve Nando Games Seja bem-vindo mano Seja bem-vindo Henrique 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 28 Eu chamei Viu galera Se a gente fizer a invasão Mais que não Mais pessoas vão vir Entendeu Cadê o Thaylson Qual é o teu nick que é Eu chamei Henrique Valeu Nando Games Estamos juntos Seja bem-vindo Se quiser jogar comigo É só me adicionar O Bruninho Só deixa eu ver Quem vai jogar aqui E aí Que sobrar E tu bota Que tu acabou de jogar Valeu mano Olha lá Viu Olha lá O Nando Games Veio pelo Hunter Gente Dá pra fazer isso Direto Mais gente Vem pra cá Valeu Nando Games Seja bem-vindo aí Muito obrigado Pela sua inscrição Tchau Voltou 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 rapaziada Não Não acabou não Viu rapaziada O Nando Games Veio Se todo mundo Vai junto Se todo mundo Vai junto E Se todo mundo Vai lá junto E escreve Aquela parada lá Mais gente Vão vir com certeza Mas tá bom O que O que O que importa É Que vocês Ajudaram Vão lá Vou jogar aqui Com eles Já tá terminando A live Menos e meia Vou jogar mais uma partida Com eles aqui E outra Com quem tá esperando Amanhã Nós começa Uma live de novo Uma live de novo Só me adicionar Fernando Que a gente joga Só me adicionar Só me adicionar Que aqui Todos jogam Todos Todos jogam Comigo Valeu Taílson Muito obrigado Por mais uma vez Estar aqui Na live Tamo junto Amanhã Conto com a sua presença Valeu Boa noite Pra você Valeu Tamo junto Muito obrigado Muito obrigado Também Esperar um avião Aqui do Hércules Tinha que fazer um enfeite No avião Põe no rancho Não tem nada De loot Tinha que fazer um enfeite 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 Eita Pô, mano Não vai dar nem tempo Só se o Whisley chegar Whisley chegou, vou vingar pelo menos sua morte Vou tentar vingar sua morte Ah, de trás, de trás, de trás, de trás, de trás, Whisley Ah, finalizaram, mano Tamo junto, rapaziada Tamo junto Vou ficando com a live por aqui Amanhã tem mais Muito obrigado a todos E valeu Boa noite pra todos, valeu Muito obrigado Muito obrigado a todo mundo que participou aqui Que deixou o like Que se inscreveu no canal E valeu E valeu E valeu